Muito bem, meus queridos inscritos do nosso canal do YouTube da FA Produções. Estamos ao vivo aqui em nosso canal do YouTube da FA Produções para mais uma série canções bíblicas, meus queridos inscritos do nosso canal do YouTube da FA Produções. Para você que está acompanhando o nosso ao vivo, nesse momento, nosso canal do YouTube da FA Produções, dê o seu like, faça o seu comentário e vamos aqui para a nossa série canções bíblicas, onde vamos interpretar mais uma canção bíblica baseada em Efésios capítulo 2, a partir dos versos 12 e 13, por título Com Cristo no Meu Coração e no 171 do Novinário, na qual nós vamos, nesse momento, recordar essa belíssima canção. Para você que está acompanhando conosco o nosso ao vivo, seja muito bem-vindo, meu querido inscrito do nosso canal. E dê o seu like nos ajudando no nosso canal. Que mudança gloriosa em mim se operou, com Cristo no meu coração. Minha alma alcançou luz que muito buscou, com Cristo no meu coração. Com Cristo! Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. E meus muitos pecados fui logo entregar, com Cristo no meu coração. 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 Alegria sem par vem meu ser inundar. Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração Com Cristo no meu coração Alegria sem par Vem meu ser inunar Com Cristo no meu coração Nessa santa cidade Pra sempre estarei Com Cristo no meu coração Lá com grande alegria Afinal entrarei Com Cristo no meu coração Com Cristo no meu coração Com Cristo no meu coração Alegria sem par Vem meu ser inunar Com Cristo no meu coração